Vamos ouvir música. Ela veio do Uambo. Apanhou táxi. Não sei se veio do avião, se apanhou táxi. Mas ela veio pra cantar aqui no IAUER. Então, bem-vinda. Vamos ouvir música. E eu já falo com ela. Me fiz crer que minhas vitórias eram simplesmente por eu lutar. Me apartei de Ti, Senhor. E o que tive são apenas somatórios de derrotas. E decidi voltar a Ti, meu Pai. Pois eu percebi que sozinho. Tudo que eu sou é nada. Tudo que eu sou é pau. Tudo que eu sou é um ser ignorante feito por um Deus. Que manifestou bondade. Que manifestou amor. Que manifestou pureza me criar sua imagem. Não tenho como com Deus me comparar. As vezes pelo ego pensei. Tão distante demais. Me fiz crer que minhas vitórias eram simplesmente por eu lutar. Me apartei de ti, Senhor. Nunca teve são apenas somatórios de derrotas. Me decidiu voltar a ti, meu Pai. Pois eu percebi que sozinho. Pois eu percebi que sozinho. Que manifestou amor. Que manifestou amor. Que manifestou amor. Que manifestou pureza me criar. Tudo que eu sou é nada. Tudo que eu sou é nada. Tudo que eu sou é pó. Tudo que eu sou é pó. Tudo que eu sou é ser ignorante feito por um Deus. Que manifestou amor. Que manifestou bondade. Que manifestou bondade. Que manifestou amor. Que manifestou pureza ao me criar sua imagem. Não tenho como com Deus me comparar. O que é isso?